E aí galerinha, vamos embora que o tempo não para, galera vamos para o nosso quarto episódio então Adnir Automata 4K 60fps no talo, sim bora galera Hoje o que nós vamos fazer, a gente vai conhecer o parque de diversões Vai ser um lugar muito mais, pra mim um dos mais bonitos do jogo inteiro Então vamos lá, vamos lá, vamos lá O tempo urge, bom, última... Ah, pera aí, pera aí, pera aí galera Tava me esquecendo, vamos lá cumprir nossa missão, a Sidequest que a gente completou ali na fábrica Vamos lá falar com a 16D, entregar o que a gente pegou lá do corpo da 11B E aí vamos lá, rapidão 16D Olá Tio B Encontrei o corpo da 11B e essa arma Pertences da 11B foram entregues O registro de combate continua intacto nessa aqui Ela deve ter lutado até o fim Sempre soube que era a mais corajosa de todas, obrigado Tio B Mas acho que você deveria ficar com isso Você é um modelo de combate, eu sou uma unidade de defesa Tenho certeza que a 11B ficaria feliz em saber que elas serão bem utilizadas Certo, então nós vamos ficar falando na hora 11B E aqui a gente vai ter duas opções, galera Eu, agora, eu vou optar por contar sobre a tentativa de deserção da 11B Ah, mais uma coisa Encontrei dados adicionais nos bancos de memória da 11B Deixa eu me ver, espera eu planejar abandonar seu posto Ela planejava abandonar seu posto É Deu uma risada, qual é a graça? É só que ela sempre foi tão durona, sabe? Pensar que ela desejava fugir E que em maneira miserável de morrer Merecia isso pelo jeito que ela abusava de mim Ela sempre me olhava com desprezo porque eu não era um modelo de combate E agora... Obrigado Tio B, obrigado por me mostrar isso Agora posso dedicar o meu trabalho com a mente limpa Ai, fique com isso Não tenho mais motivos para me proteger Beleza, a gente ganhou uns itens Concluo recordações da 11B Tá aí, galera Bom, a outra opção, né Já adianto pra vocês que é bem diferente É bem diferente, mas Vamos optar por essa na nossa primeira gameplay Voltar E save, né? Esporte Atampamento da resistência Simbora Simbora, a gente tem que pegar uma arma Pode dar uma pescadinha Bora para o parque de diversões Simbora, a gente tem que pegar uma pescadinha Simbora, a gente tem que pegar uma pescadinha Simbora, a gente tem que pegar uma pescadinha O caminho é bem simples, viu galera Simbora, a gente tem que pegar uma pescadinha Parece que a gente tem que pegar uma pescadinha A gente tem que pegar uma pescadinha A gente tenta pegar uma pescadinha Agora, 2B Asas máquinas na deserta lookam apenas como androides, né? Simbora Mas nós androides temos moldados por nossos criadores Existem Então, por que as máquinas devemos ser como nós? Não tem sentido tentar tentar resolver problemas unsolváveis Eu acho E aí E aí e alguns itens galera E aí E aí Então eu vou ter uma escadinha Antes da gente prosseguir Pra pegar Ah, achei Aqui galera Dignidade virtuosa Cara, tá muito boa a tradução Mano Abaixo dá pra dar uma pescadinha Depois a gente vai fazer isso Olha que lugar bonito Para o parque de diversão E aí E aí E aí E aí O que é isso? Isso é estranho E aí galera Eles não estão atacando Essa gate não vai abrir Pode descer o cacete Mesmo se quiser Olha aqui, viu? Tem umas lojas, né? Essa trilha Pra mim Melhor de mim E aí E aí Tchau. And where does this corridor lead? We're getting resistance signals from that building over there. . . . . . . . . . Nós precisamos de um caminho. Vamos olhar para uma rua que podemos fazer. Vamos lá. 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 Estas máquinas são muito armadas. Nós vamos negar isso depois, se nós deixamos eles escapar. Então, você acha que é uma boa ideia para deixar aquele tanque de trás? Se eles não são hostiles, lutar eles é uma coisa de tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais rápido. Aí. Consegui desarmar ali Primeira vez eu morri Eu morri no escânio É aqui Você pode ficar tranquilo agora, né? Sim O que é isso? Alguma forma de cristal? Análise. É um fragmento da vida da máquina É similar na estrutura de uma célula de plantas Uma célula de plantas? Uma célula de plantas Uma célula de plantas que propõe a humanas Às altas velocidades Por causa de amusão É comum se referiu como Uma célula de plantas de plantas É uma célula de plantas Uma célula de plantas É totalmente ok Um... Oh... Um... 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 . . . . . Linda aquela parte, né? . . Tchau. Tchau. O que do diabo? Os recordes não dizem nada sobre uma máquina como essa. Tchau. 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 Eu quero acupilar demais. A invasão do Hinesse 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 Hinesse A invasão do 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 Hinesse I'm not hostile Hmm? The broken machine You saved us This thing is awfully verbose For a machine We repay you Come to our village Já estamos falando com as máquinas e vamos levar até a vila, para nós ter bastante coisas para fazer. Para nós ter muito tempo, para nós ter muito tempo, para nós ter muito tempo. E aí galera, a gente já ajudou as comunicações, agora que está abastecendo o bunker na Lua. Então, por que as máquinas, ou os alianos que criaram eles, atacam o bunker diretamente? Eles vêm aqui de fora do espaço, certo? Bem, há algumas teóricas sobre isso, mas ninguém sabe para certeza. É difícil dizer o que um alianos está pensando, sabe? Olha aí, tem umas travadas que estão voltando à conquista da Steam. E aí? E aí? Aqui galera, vamos desbloquear esse ponto. Pegamos uma vila muito louca. Bom pessoal, eu quero fazer esse episódio mesmo rapidão, eu ia emendar no terceiro, mas vai ficar muito grande. Então, essa é a quarta parte, a gente chegou no parque de diversões, agora numa vila de máquinas. Que doideira, aqui tem muita coisa. A gente desenrola muito do jogo. É um lugar bem importante pessoal. Então, eu queria ficar por aqui, se preparar e tacar-lhe pau já no episódio 5, que já deve estar saindo. Feito pessoal. Desde já, eu muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele curtir bem bonito, comentário mais bonito ainda e compartilhe. É nóis galera. Fui!